Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo trazendo mais um gameplay aqui para vocês agora de um jogo do Pokémon, que é o Pokémon Quest, tá? Disponível aí na Play Store para você baixar gratuitamente. Então vamos ver aqui como que é o jogo, tá? Não joguei ainda e vamos escolher em inglês porque não tem português. Você gostaria de jogar em inglês? Você não será capaz de mudar a linguagem depois. É o único que dá para... deixa eu ver aqui. Não tem português, então é o mais recomendado. Sim. Comunicando. Ué, de novo? Tá, esses aqui são os termos. Clicamos em sim. Vamos pegar aqui. Beleza, preciso acertar um certinho. Beleza, preciso acertar um certinho. Beleza, preciso acertar. Não, parece uma versão Pokémon versão Minecraft. Vou colocar aqui Sonage. Se inscreva no canal. Olha, escolheu o Pikachu. Se inscreva no canal. 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 Opa, ali tem um carinha mais forte agora, né? Vamos ver. Vai ser fácil, vai ser fácil. Vai ser fácil, vai ser fácil. O bom. O bom que eu não vi anúncio nesse jogo aqui, pessoal. Acho que não tem anúncio. Acho que não tem anúncio. Isso é muito bom. Poder jogar um jogo sem anúncio. Porém, 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 é? que não tem anúncio tem é micro transações para você avançar mais rápido no jogo uma coisa aqui para cozinhar alguma coisa começar a cozinhar isso mesmo terminou a gente pode acelerar que o o instinto que a gente pode acelerar o processo aqui no prato total a tatá se tornou seu amigo um um eu imagino que seja um novo poder alguma coisa assim ah não tá daqui são os novos amigos a gente vai adicionar as aventuras que sugere que a gente vá cozinhando alguma outra coisa pra gente poder... ué porque que não deu agora? Beleza, já começou agora aqui tem a expedição mas como o vídeo já está um pouco cumprido a gente vai ficando por aqui tá talvez a gente continue aí o gameplay no próximo vídeo se você gostou de seu gostei se estiver aqui pela primeira vez se inscreva no canal vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo falou